Aí eu fui fazer os vídeos com ele e tal, tudo morou, aí daqui a pouco quando... Mas então, o que era que eu tava falando? Ah tá, vocês perceberam que tipo assim, assiste um vídeo no YouTube, aí tem agora, sempre teve essa propaganda de 5 segundos antes do vídeo, né? Certo. Vocês perceberam como aumentou a quantidade de pessoas que aparecem assim, uns caras, uns moleques de 16 anos que aparecem nada? Aí, como que você pode dizer pra mim que você tem um celular como esse e não tá ganhando dinheiro na internet? Já viu essas coisas? Os caras não estão na verdade, já viu? E você não tá... Não, peraí, me explica, deixa eu entender. Ele fica puto. Eu mostro o saldo do banco aqui no saldo. Aqui ó, eu vou mostrar aqui pra vocês, ó, 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 isso aqui... Meu primeiro milhão. É o quanto eu faturei nas últimas duas horas. Aí aparece assim, 8 milhões e 600 mil reais. Aqui ó, não é montagem, não tô falando pra vocês, não é montagem. Eu vou ensinar você como nesse momento aqui de crise, ficar... Tá vendo aquele poche? Tá vendo aquele poche? Não é meu. Agora aquela Ferrari ali, não é minha também. Agora essa casa, minha. Os caras, eles mostram esse negócio de uma galera assim, ela... Aí eu fiquei perguntando assim, o cara... Isso aí foi no início de 2020, né? Que eu comecei a ver essa. Caralho, que brisa é essa, assim? Por quê? O que que é? O que que é essas paradas, tá ligado? Mas é true, polado. Hã? É true. Ele vai chegar lá e fala, tô curioso. Para de coitar o cara, deixa ele falar. Não, 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 não. De certa forma, sim, tá ligado? Mas não desses moleques. Existe uma coisa... Você tá ligado em marketing digital? Já ouvi falar dessas paradas, né? Marketing digital. Pouca coisa mais. Basicamente, tem um preconceito muito forte em cima desse tema aqui no Brasil, porque ele é totalmente feito de uma forma amadora pela galera. Tem muitas dessas propagandas que descredibilizam totalmente esse tipo de conhecimento aqui, tá ligado? E aí eu mesmo ficava olhando esse tipo de bagulho e pra mim era uma pirâmide. Era uma pirâmide, tá ligado? Era uma balela. Era uma balela. E aí eu peguei um desses coisas dos moleques, assim, barato. Acho que era uns 50 contas. O que diabo ele ensinava, assim, tá ligado? Porque parecia um curso de vender curso. Você comprou o curso do cara? Não, eu comprei porque era muito barato e eu queria ver o que que era. Aí depois eu comecei a pesquisar e tal e um amigo meu já tinha falado assim, Paulado, vende um curso... E eu tinha muito preconceito com isso. Eu não queria. Eu não queria fazer isso porque eu, tipo, não gostava, tá ligado? Eu produzia meu entretenimento lá no YouTube e pra mim tava suave. Eu fazia um negócio. Só que tinha muita gente que me pedia pra falar sobre edição de vídeo, né? Porque meu canal sempre foi muito voltado pra edição de vídeo. A galera me conheceu muito pelo meu time dinâmica de edição de vídeo. E eu editava muito pelo fato de eu não mostrar a cara. Então eu tinha que narrar o vídeo com o lock-in. Lembra que o Flack Cat fazia essas paradas e falava... O Segredo da Floresta, não. Essa é do Celbit. Aquela música do Lobo que você fez... Mano, eu lembro que você recravou ela depois, né? Eu lembro que você fez ela há muito tempo. Há muito tempo. Depois você recravou de novo, não recravou? O Lobo da Floresta. Eu fazia a festa. O Lobo da Floresta eu fiz em cima de um jogo que eu joguei lá na época. E depois eu botei um Rensol Verde e fiz uma doideira. Aí muito tempo depois eu queria trabalhar com o André, fazer uma filmagem foda. Porque eu queria aprender sobre... O André Pili? Não, não. O André Loureiro. O André Pili é careto pra caralho. O André Pili não tem condição nenhuma. Eu não vou pagar 80 mil reais pra fazer um vídeo. Aí o André Loureiro, que gravava os clipes do Whindersson, as paróis do Whindersson. Ela é de Fortaleza. Manjo! A gente ficou muito amigo. A gente é o melhor amigo que eu tenho aqui em São Paulo, tá ligado? E aí ele falou assim, cara, faz um... Vamos fazer um... Dá umas aulas de edição. Ele primeiro falou assim, dá umas aulas de edição no seu canal. Eu falei, não, mano. Porque a galera que tá lá no meu canal não tá pra ver a aula de edição, né? Tipo, tem gente que gosta da minha edição, mas o povo lá tá pra ver os... Quer ver o final, né? Meus entretenimentos e tal. Ele falou, mas cara, tem um monte de gente que quer ver assim e tal. Ele, por que você não faz um curso aí? Então... O rolê do cara é... Aí ele desistiu da ideia. Isso aí foi tipo o final de 2019. Aí em 2020, ele falou assim, polado, eu fiz o lançamento de um cara que deu certo pra caramba, a gente tá com uma estrutura agora pra te ajudar. Você quer fazer um curso de edição? Aí bateu... Eu falei não de novo e pouco tempo depois veio a pandemia. Aí eu voltei atrás assim, ah, mano, vamos fazer essa parada. E o não você já tinha, né? Você já tem o não. Se não der certo... É, e tipo assim, eu não ia fazer de qualquer forma. E com a ajuda lá, pelo menos eu organizava o meu conteúdo e tudo mais, né? Porque eu não tinha a menor ideia de como fazer, tipo, um curso, tá ligado? Eu nunca tinha feito nada didático, assim.